Olá pessoal, meu nome é Giovanni, estou aqui na Air of Istanbul. Como vocês podem perceber, eu fiz a barba. Era um sonho que finalmente eu realizei. Assim como você, eu pesquisei bastante para estar aqui. Pesquisei implante no Brasil, pesquisei aqui na Turquia e vi que a melhor opção é aqui. E, primeiramente, vocês não precisam saber outro idioma para estar aqui. Não precisa saber falar inglês, não precisa, muito menos o turco, que é muito difícil. Temos dois intérpretes que são excelentes, que é o nosso amigo André e o Murat. Pensando em vir aqui, decidido vir aqui, entrei em contato com o André via WhatsApp. Ele me deu toda a explicação sobre como é o procedimento, me deu o orçamento, tudo via WhatsApp, muito simples. E, decidido vir aqui, peguei o meu voo e aterrinciei na Turquia. Bom, chegando no hotel, na primeira noite, me deparei com uma hospedagem excelente. O hotel cinco estrelas, é super confortável e perfeita a noite. No primeiro dia, aqui já na Turquia, foi o meu dia da cirurgia. Muito tranquilo, você não sente dor. Na anestesia, sente, mas durante o cirúrgico não sente. E a anestesia é suportável, muito tranquilo. O pós-cirúrgico, no primeiro dia, incomoda pouca coisa. Comparado a uma tatuagem, por exemplo, não é nada. Uma tatuagem incomoda muito mais, por exemplo. Para vocês, tem uma referência. Passado três dias da cirurgia, você não sente mais nada, só fica com esse aspecto, parecendo que está com sangue, mas não incomoda nada, você pode movimentar. Eu fiz aqui também, na testa, fiz um preenchimento. É muito tranquilo e pode confiar, a Air Force Tambor é a melhor. Ok? Valeu, pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Ok. Estive pesquisando bastante. Ah, corta. Eu me perdi no que eu estava falando. Corta. Translado. Transfer, aliás. Transfer. Eu falei errado. Corta. Corta. Com o nosso amigo André. Ele fala em português, você não. Oh, my God! Olá, pessoal. Meu nome é Geo... Oh, Murati! Não, 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 não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma